Fala galera do canal Cedrics React, Cedrics mais uma vez com vocês, sejam todos bem-vindos a esse canal galera Hoje com um novo React, Gabriel Henrique, esse cantor extraordinário galera, fazendo o cover da música Vision of Love da Mariah Carey Essa música foi sugestão do nosso inscrito FF Coldzera, obrigado meu amigo por ter sugerido esta canção E antes de começar o vídeo, deixa aquele super like pra nós, também clique no sininho da notificação pra receber sempre o conteúdo deste canal Inscreva-se galera, e se você quiser a sua música, só deixe nos comentários pedindo qual música você quer que eu reaja para vocês Obrigado então por tudo galera, fiquem ligadinhos, daqui a pouquinho o React do Gabriel Henrique, solta a vinheta Beleza então meus queridos, vamos então curtir aí o Gabriel Henrique mais uma vez com Vision of Love da Mariah Carey Beleza então, em 3, 2, 1, reagindo galera Tô louco meu Tô louco meu Caraca mano Caraca mano Caraca mano Nossa mano Caraca 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 mano que você me deu, que eu tinha um amor visual e ele foi tudo que você me deu, que eu me lembro nossa mano que monstro cara agora nossa olha isso mano tá louco nossa nossa mano nossa parabéns Gabriel Henrique mais uma vez mostrando que é um monstro mano, que é um monstro é isso aí galera, e espero que vocês tenham gostado desse cover sensacional do Gabriel Henrique, que voz poderosa cara, o Gabriel Henrique é completo mano, mix, voz de peito, voz de cabeça, ele faz o whistle cara, nossa mano, tem os runs, nossa tem tanta coisa, ele é completo cara, completo completo e cada dia... cada dia que eu reajo a um vídeo do Gabriel Henrique, eu fico mais impressionado com a técnica e habilidade que esse garoto tem cara, grande cantor, excepcional cantor, obrigado aí ao FF Coldzera aí, que sugeriu a gente estar reagindo a esse vídeo, foi demais galera, obrigado galera, um grande abraço a todos, fique com Deus, um beijo no coração e fui! Tchau! 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 Tchau!